Fala galera, beleza? Nós estamos de volta com mais um detonado do Harry Potter Ah, ali eu acho que vai ter aranha Não falei? Que merda Só jogar o feitiço na... Ah, fi Deixa eu ver se tem aranha desse lado Tem um monte de aranha ali Tem mais de quatro? Nossa! Ah, vamos enfrentar Ainda bem que não é aranha gigante É uma pequenininha Olha, tem feitiço aqui Bom Ainda bem, né? Que a gente está quase zerando Talvez eu zere nesse vídeo Tem uma outra aranha ali Mais duas Pronto Nossa, beleza, né? Começou agora Um efeito muito legal Vamos ver se tem alguma coisa Sempre eu fico assim Porque vai que tem uma aranha E eu acabo me assustando Deve ser uma passagem, não é? Vamos ver se desse lado é não Agora vamos indo Essa parte é muito difícil Então Prestem bastante atenção Aí Vamos pegar o savegame O sapo Nosso amigo Ai, ai Vamos lá Vamos lá Ativar o filipendo Deve ter alguma coisa aqui É Tá, depois eu vejo O que é aquilo Vamos vir Do aqui Eu achei que é bom Ali tem que ter de aranha Se não me engano Ah Mais aranha Toma que não tem uma aranha ali em cima É só falar nela Que ela aparece, né, gente? Ah Foda-se Tem aranha Beleza A gente foi só do outro lado Mas aquele negócio me assustou Às vezes não tem aranha, tá, gente? Às vezes só teia de aranha mesmo Tá Aqui deve ser um baú Então vamos ir Vamos ver se não é o pirraço Ou é a aranha, sei lá Porque tem gente que sacaneia a gente Vamos pegar os feijão Estamos quase chegando a dois mil E vamos seguindo em frente Aqui o seguinte, galera Nessa parte Nós vamos ter que cair ali Vamos ver se tem alguma coisa ali Aqui, a não ser feijãozinhos Vamos pular aqui, então Pra chegar Nós ia falar que a gente tava chegando em dois mil Mas é mentira Mas legal Tá 60 fps Vendo aqui Jogando Pegando sapo Pegando os feijãozinhos E vamos Ah, só A gente tá quase chegando no final Aqui nessa parte É muito chata mesmo Ó, o Harry Quer cair Porque ali A gente vai ter que chegar lá E até chegar do outro lado Vai demorar Vai ter uma tartaruga pegando fogo também Ó, ali a tartaruga A gente tem que ficar desviando desses bichinhos também Ah, não Cai, não acredito Ainda bem que tá perto Tá, vamos pular Porque eu não quero ver Quero tentar tirar o feitiço lá naquela tartaruga Mas não dá Quero matar esses bichinhos aqui Nossa Vamos vindo aqui, então Vamos ativar o Lumos A gente vai chegar lá do outro lado Se esses bichinhos não atrapalhar Vamos tentar matar eles aqui, ó Volta aqui Esses bichinhos são filhos do capeta, velho Aquela tartaruga que quer já peidar na gente Bom Vamos tentar chegar do outro lado Vendo aquele bichinho lá Ah, ela vai peidar lá Eu odeio essa parte Porque é muito pensativa Vamos lá Ó Se aquele bichinho me atrapalhar É filho dele Não falei Se ele conseguir acertar Não, não consigo Vamos lá Falei que eles iam nos atrapalhar Porque aquele bichinho é mesmo chato Então vamos lá Antes que acabe o feitiço Pronto Lumos Chegar do outro lado Coisa fácil Vamos tentar matar tartaruga Aqui Tomara que pegue É, pegou Esses bichinhos chatos também Então vamos lá Continuando Põe oi 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 Tá esse põe oi oi É meio esquisito Vamos matar esse bichinho Ah, não Mais? Nossa, esses bichinhos não morrem Mas deixa pra lá Tô com medo dessa parte Vai que cai Não, não vai cair Vamos ver se é uma pessoa Não é pra pular lá Ah não, lá é só pra matar tartaruga mesmo Vamos ativar o feitiço Ah, que susto Volta aqui Não vai tirar minha vida não Você vagabundo Vemos aqui Vai começar a baixar Vamos matar essa tartaruga Pra matar a tartaruga Vamos jogar ela lá Beleza Agora vamos pular aqui Tem um spawn mubi ali também Então Ali tem um alohumora Mas eu não vou lá Ah tá, beleza Esse bichinho não morreu Nossa Quero jogar ele pro inferno Olha, ele não caiu ainda Ah, agora caiu esse diabo Vamos lá então Ah, quero matar aquele bicho lá Pelo amor de Deus Ah, é pra cá Se vê, esse bichinho tirou minha vida Se esse bichinho tirar mais uma vez Ele vai ver só Beleza Beleza Ativar o spawn mubi Lumos Bom, aqui não precisa Eu acho que é pra vir pra cá É Eu acho que é Eu acho que é Matou esse bichinho Não, é pra ir pra lá Então vamos Vamos pegar Não, porque tá muito Embaraçado Não é aqui não Tá muito Embaraçado esse jogo Essa parte é meio Confusa mesmo Uma das partes Mais chatas do jogo Ai, ai Tá achando que Como é Eles vieram aqui? Momento bongo Mongo do dia Tá, eu tenho que achar E logo Eu tô perdidão, velho É pra ir pra cá Então vamos lá Temos que seguir Não podemos Nos Não, aqui não é Aqui a gente tá Beleza Daí Nós viemos aqui Ah, só Agora entendi Nós temos que vir aqui, ó A gente tem que ir lá, ó Ah, bichinho Meu Deus Você nunca morre Esse ferro Devíamos aqui, ó E vamos aqui Beleza Achamos o lugar Eu tenho Mãos percepimento Que tem alguma coisa Aqui Só isso Beleza Vamos lá Continuar Eu falei que Esse negócio Ia cair Me mandar um susto Caímos Tá Beleza Não vi nada, né Carregando o jogo Aff Olha o tanto de tartaruga Que tem aqui, velho Ui, ui, ui Quase me atingiu Sua vadia Não atira Em mim Tem que tomar Cuidado Aqui Nessa parte Que nem, ó Ela já virou Esse daqui Também As outras Também já vai virar Agora vamos Empurrar ela Aqui Porque assim A gente vai Conseguir Acabar com elas E não vai Peidar em Em mim Caramba Vocês estão Tirando toda Minha vida Já Porque essa Tartaruga Ficou peidando Vamos Emburrar Lá Do outro lado Você gosta De ficar Levantando Vamos Emburrar Já está Outra Andando Ali Não vai Peidar Ah, é outra Peida Aqui também Vamos ver O que é isso Eu acho Que é para Derrubar Elas Lá Não é Que Então vamos Derrubar Elas Lá Se você Peidar Você vai Ver Porque elas Só ficam Peidando Uma coisa Muito Chata Opa Não era Aqui É aqui Para jogar Elas O ruim Como que a gente Vai levar Elas Não Não é Aqui Eu acho Que é só Aquelas Duas Não é Possível Porque não tem Como arrastar Então é isso Aqui ela vai Peidar Com certeza Não Ela nem Levantou Ainda Vamos ver Põe Outros Bichinhos Do capeta De volta Quantos Bichinhos Tem aqui Nesse jogo Sabia que ele Ia tirar Um pouquinho Da minha vida Então vamos Jogar ele Para o inferno Vai para o inferno Você também Vai para o inferno Obedecer Olha Mais poção Isso que é bom E um humus Nossa Eu nem peguei Poção ali Não Não é poção Né Não Não é aqui Vamos ativar o humus Vamos ver Se aqui Outro Spong Mas eu tenho Certeza Que tem Alguma passagem Aqui Porque ativei O humus Para o Procação Deixa Vamos ativar Só para Procação Para a gente Cair Aqui Pronto Aqui Eu tenho Muito Presidimento Que esse negócio Vai cair Não Ele vai ter que pular Então vamos lá Eu achava Que era para pular Mas não é Eu acho que é para Vamos lá Vamos ver O que tem que fazer Aqui porque eu não entendi ainda Tem alguma coisa aqui Você é filho daquele que eu de volta Acho que é filho daquele que eu não canso Vamos tentar pela de volta Não, eu devolto Mas que cara é uma Eu acho que é para levar aqui também Não vai Eu vou arrastar para o lugar Acho que já é mais x minutos Voltamos galera Achei Como é que foi essa coisa Era só pular mesmo Só que Eu não sei Por que não foi aquela hora Vai ser bug Vamos tentar Aleluia Vamos vir aqui Vai ter esse bichinho chato Beleza Olha Ah fi Acabou o meu feitiço Queria pegar o sapo Mas eu não vou me arriscar não Você está achando que eu sou o que? A gente vai cair lá Então preparem-se Para serem caídos Um save game Vamos lá então Eu só vou parar Antes do final Tá gente Essa parte é muito chata Muito chata mesmo Ô lesma Essa lesma não morre Bichinho chato Uma cartinha ali Vamos pular Bichinho chato Vamos lá então Isso Pronto Vamos indo de frente Vim aqui nesse beco Bichinho chato Continuando Dois ainda Nossa Assim ó Vai ajudando muito mais Porque senão a gente vai cair E é uma coisa que eu não gosto Ficar caindo Aqui pula Para você Para você não cair Essas lesmas Chato aqui também Agora aqui Chega aqui Vem Pula Para não ser Morto Pronto Tá achando que tem alguma coisa Não Aqui vai ter Não Nossa Que sortudo Save game A gente vai estar salvando Por um período lá Ah só Eu sei que parte é essa Porque essa Coisa ali Essa parte é muito chata Viemos aqui Vamos pular Essa parte é bem chatinha mesmo Beleza A pedra vai cair Nossa Eu achava que ela ia cair Mas deixa Que vai ter uns negócios Para a poção Vamos pegar então Queimou ainda Pegar o save game E eu acho que a gente Chegamos na parte Não Eu sei que parte é essa Porque Essa parte é Mais que irrita mesmo Porque Não demora tanto assim Para o Harry chegar lá Esse jogo Maldito Olha o tamanho Daquele bicho Não morre Ah Você vai morrer Olha o outro ali Atira Harry Três vezes Para atirar Beleza Agora a gente Joga esse negócio E a gente Vai fazer Estilo Barco Pirata E daí Que a gente Vai pular Na hora Beleza Pulão Eu acho Que agora Sim É a parte Final Deixa eu ver Com certeza Então é isso galera Vale mais um detonado Harry Potter e a câmera secreta Falou